. Vice-campeão do NCAA, sem jardas livre, quebrando o recorde de César Cielo. Guilherme Carimbé é o nosso convidado. Está começando a Sun Channel TV. 30 de março de 2024. 16 anos depois de César Cielo se tornar o primeiro nadador da história da natação mundial, a quebrar a barreira dos 41 segundos nas 100 jardas livre, foi a vez de Guilherme Carimbé fazer isso, quebrar o recorde brasileiro de jardas e se tornar vice-campeão do NCAA. Guilherme Carimbé, seja muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado, coach. Obrigado pelo convite. Muito boa noite. Conta para nós. Primeiro porque eu acho que deve ter um significado muito grande toda essa conquista, certo? Eu acho que deve ter um significado gigantesco. E é a tua segunda temporada na natação universitária americana. Conta para nós como é que foi o teu segundo NCAA. Foi totalmente diferente do primeiro. A gente teve um ano de preparação muito bem feito, muito bem pensado. Não só focando na SC, que é a competição que a gente tem aqui, mas sim focando no nacional, para chegar bem. Então, se a gente for pegar os tempos que eu fiz na SC, os tempos que eu financiei, tem uma diferença bem grande. Então, foi bem gratificante. Era algo que eu estava buscando já. Era algo que eu... Meu SC foi em Albarn. Então, todo dia eu chegava naquela piscina e tinha o banner enorme na minha frente com os tempos de cesão, os dois tempos de 50 e os 100. E foi a primeira coisa que eu falei para o meu técnico. Quando a gente chegou lá, eu falei, meu foco nessa competição vai ser quebrar aqueles dois recordes. Não aconteceu ali, mas aconteceu depois. Quebrei um dos... Mas o Lucre ainda tem dois anos para me seguir e com certeza vai dar tudo certo. Sabe o que eu acho que é legal? Eu até queria deixar um pouquinho mais para frente, mas vamos homenagear o Cezão. Sabe por quê? Porque, cara... Gente, 16 anos, meu irmão. E quando ele ganhou a prova... Quando ele ganhou a prova dos 100 livres e que ele fez aquele 40-92, o segundo lugar fez 42-13, meu irmão. Eu assisti o vídeo. Cara, eu assisti o vídeo e agora, nessa prova agora, gente, os cinco primeiros colocados nadaram para 40. Os cinco. Então nós estamos falando de 16 anos atrás. Quer saber de uma coisa? A gente vai assistir esse 100 livre do Cezão e vamos fazer uma homenagem porque, cara, que prova. Vai lá, Cezão. Primeiro a 40. Olha lá, Nilô. O que é isso? Vai, o Brasil! A moleque, 9 e 20. Vai, Nilô, segura. Vai, Cezão. 19 e 60, filho. Sobe! Vai, rapaz, volta! Volta! 30, filho, é agora! Vai, moleque! Vai, garoto! Vai, garoto! Já era! Baita performance, Caribé! O que a gente pode falar de César Cielo, cara? Com certeza é um dos maiores atletas que a gente vai ter na história do Brasil. Então, é um cara que me inspira todo dia. Já assisti muitas entrevistas do Cezão, já conheci o Cezão pessoalmente. A gente já conversou bastante. E ter esse recorde agora, depois de 16 anos, quebrar o recorde dele é muito gratificante para mim, principalmente no ano olímpico. Então, me dá mais expectativas, me dá mais esperanças, me deixa com mais vontade de votar no Piscina e ainda mais. Isso, com certeza. Eu, até analisando, até quero agora entrar um pouco mais na tua prova e fica a nossa super homenagem ao César, porque é um negócio simplesmente gigantesco. Eu quero escrever um pouquinho da tua temporada deste ano, porque a tua temporada inicial no Tennessee, ela parecia ser mais promissora do que foi essa. Eu não vou dizer que a temporada 2 tenha sido ruim, não. Mas é que a temporada 1, ela parecia que estava... era bom resultado acima de bom resultado. Agora, parece que você nadou melhor na hora que você tinha que nadar. E a coisa veio e acabou acontecendo. Então, tipo, a gente pode chamar isso, talvez, até mesmo de uma maturidade, de um crescimento, de uma adaptação. Como você definiria isso? Não, sim, com certeza. Nadando agora como salfor, depois do primeiro ano escolar, é totalmente diferente. Realmente, eu tive que acostumar a nadar em piscina curta, coisa que eu não fazia no Brasil, coisa que a gente não tem costume, principalmente em jardas. Parece pouca diferença, mas muda muito a coisa. É doido. Muda totalmente a estratégia de prova, treinamento muda muito. Então, eu tive todo esse primeiro ano como freshman de amadurecimento nas minhas provas, que foi um ano bom. Fico muito feliz com o meu primeiro ano aqui na faculdade. Não foi um ano que realmente eu fiquei satisfeito com tudo que eu fiz, mas foi um ano realmente de aprendizado. E amadureci muita coisa. E voltando agora no meu segundo ano, a gente tinha alguns planos diferentes. A gente sabe que é um ano olímpico, a gente sabe que tem o foco das Olimpíadas, mas também não poderia deixar de focar nas competições universitárias. Então, tive toda uma preparação. Desde que eu cheguei em agosto até agora, se eu não me engano, eu ganhei 10 pounds, que é mais ou menos uns 5 quilos. Então, eu tive que adaptar em relação ao peso. E foi realmente um processo muito diferente do que eu passei no meu primeiro ano. Meu técnico, a gente estava conversando e a gente viu que não tinha como nadar bem em todas as competições. E a gente tinha que realmente aumentar um pouco a carga de treino para realmente fazer o polimento correto, para nadar bem na hora certa. Foi o que a gente fez e foi o que deu certo. Eu acho que eu quero falar aqui um pouquinho sobre Jardas, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre Jardas. Vamos fazer o seguinte, cálculo. Até para a gente ter uma noção. Uma prova de 100 metros nado livre, na piscina longa. Vamos dizer que você seja um cara espetacular nos fundamentos. Então, você tem 15 metros de saída que você aproveita muito bem. E você tem uma virada. E vamos dizer que você aproveite muito bem 5 metros. Então, eu estou falando de 20 metros da prova, tá? Agora, quando eu falar de uma prova como 100 jardas, vou falar uma prova de 100 jardas. E eu quero dizer até para que todo mundo entenda, 100 jardas, gente, é igual a 91,44 metros. Então, já é menos, né? Mas os 15 metros é igual, é a mesma regra. E os 5 metros de virada, também é a mesma regra. Então, eu estou falando de 15 metros, mais 3 viradas de 5, são 15 metros. Eu estou falando de 30. 30 metros nos fundamentos para atirar de 91 jardas. Então, tipo, eu quero chamar a atenção que é quase que um outro esporte. É quase que um outro esporte. E eu quero que tu descreva como é essa transição e como é que foi se adaptar e conseguir render nisso. Foi bem difícil. Eu, sendo praticamente um atleta que minha parte mais forte é a parte em cima d'água, é a parte nadada. E para um outro esporte, entre aspas, que é basicamente virado submerso, que é o que se baseia em jardas. É muita virada e muito submerso, que é um dos grandes atletas que se destacam, como Jordan Crookes, Josh Leandro, Leon Marchand, que fazem todas as viradas e sobem todos submersos praticamente no 15 metros. Então, fazer essa mudança foi bem difícil. Mas também era entender que na parte nadada eu conseguia me destacar, mesmo sendo menor, mas a gente ainda tem. Não é que não existe. Ainda está ali. E a gente conseguiu ver como aproveitar essa parte. Eu não gosto de dizer que seja o melhor ou o pior, mas você não era, entre Josh Leandro, Jack Alexey, Jordan Crookes, Chris Juliano, Matt Brownstead, Jack Dolan, Bjorn Silliger, o melhor nadador de saída e virado. Não era. Não. Não é. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. E tem uma parte da prova, você passa rápido, né? Eu lembro... Sim. Mas você nunca esteve, durante a prova toda, melhor do que a quarta colocação. Inclusive, você vira o 75 em quarto. Sim. Em quarto. Cara, mas os teus 5, 10 metros finais são impressionantes. E foi realmente um negócio muito bom. Foi um final de prova muito interessante. Não, é... Foi o que... Foi o que a gente estava conversando. Eu tinha toda a estratégia de prova na minha cabeça. Eu sabia que, sem livro, eu sei nadar. A prova de ser... Foi o que eu tinha na minha cabeça, atrás do bloco. Eu não estava nem aí para quem estava do meu lado. Porque eu não tinha como basear. Você já viu o tamanho de Bjorn Silliger? Ele tem 2,5 metros. Ele é gigante. E nem sabia que era tão alto. Eu não sabia que era tão alto. Com mais alto agora. Não tem 2,5 metros, mas ele tem mais de 2. Fácil. Com certeza. Fácil, fácil. Não, e o Jack Alex, tu pode vender ele como porta e vende fácil. Exato. Exatamente. Então, não tinha como eu olhar os caras do meu lado e falar, vamos ver o que acontece. Eu tinha que fazer minha prova. Eu sabia que a prova do sem livro, eu sabia nadar. Falei, isso aqui eu faço todo dia, isso aqui é minha prova principal e eu sei nadar. Eu sei que quando a gente virar os 50, vai ser onde eles vão começar a cansar, vai ser onde tem que crescer. Essa era a minha estratégia de prova. Eu só tinha na minha cabeça. Você sabe nada da prova, nada rápido. Eram as duas coisas que eu tinha na minha cabeça. E foi tudo que deu certo. Foi, eu assisti o vídeo dele. Eu nadei na Réa 2. Então, eu não tava vendo ninguém. Eu tinha Cris Juliano de um lado, Björn Thielen do outro. Eu não vi o pessoal que tava mais pra lá. Que era Jordan Crooks, Jack Alex, Josh Liendo. Não vi ninguém. Então, eu, como você disse, eu virei em quarto, mas eu não vi que eu virei em quarto. O 75 eu virei em quarto, mas eu também não vi que eu tinha virado em quarto. Foi realmente ali, virar os 50, colocar na cabeça, a prova começa agora. Vamos nessa. E virar os últimos 25 ali, sabendo que eles iam cansar. E era onde eu tinha que terminar, fechar a prova o mais forte que eu conseguia. Tanto que nos meus últimos 25, se eu não me engano, eu respiro duas vezes. Isso mesmo. Eu saio do submerso, dou uma respirada, dou duas e baixa a cabeça. É isso mesmo. É isso mesmo. E nós estamos falando, porque é lógico que a gente fala de curta, de longa. Mas, Josh Liendo é nadador, medalhista de campeonato mundial. O Jack Alex é vice-campeão mundial. O próprio Jordan Cooks tinha sido campeão mundial em piscina curta, de 25 metros. Então, até o próprio Chris Juliano. O cara nadou para 47 na conferência, cara. O cara fez uma tomada de tempo para 47. O cara é integrante do revezamento 4 por 100 livres. Cara, eu acho que, querendo ou não, não tem como não sair dessa prova extremamente confiante do que tu está fazendo o trabalho certo. Não, sim, com certeza. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Mas quando eu dei uma descansada, foi uma das primeiras coisas. Falei, não, o trabalho está sendo bem feito. Essa mudança para a longa agora vai ser interessante. Caribe, até a gente conversou um pouquinho antes de entrar no ar e até para as pessoas saberem, porque o NCAA, ele tem... A competição começa na quarta, quinta, sexta e sábado. São quatro dias de competição, quatro dias de competição, com uma demanda gigantesca. Pra ti que nadou todos os dias, né? Com exceção do primeiro dia que só nadou no primeiro turno, mas todos os dias tu tinha a eliminatória final. E todos os dias você tinha que fazer o máximo de esforço pra poder voltar de tarde, coisa que você voltou. Sim. Tem uma competição que seja mais desgastante que eu iniciei? Eu acho que não. Acredito que não. Porque nadar de manhã, pelo menos pro melhor da vida, você tem que ir com a cabeça de nadar o melhor da vida, porque senão você não entra na final. E voltar de tarde e ter que nadar melhor. E ainda tem o revelamento. No último dia de competição eu dei três tiros de 100 livros. Eu vi, cara. É, dói um pouco. Dói um pouquinho. Teve até um dia, teve um dia que eles tiraram o Jordan Crookes do revezamento, mas você nadou. Por que o Jordan Crookes nadou? Qual foi o revezamento? Foi um 4 por 100 meds? Foi o 4 por 100 meds, exato. Ele foi poupado? Seria isso? Ele tá com um problema nas costas, ele tá com um problema do músculo nas costas, que ele tá fazendo um tratamento. Desde o início da temporada ele tá com essa dor nas costas. E o problema é que nadar borboleta pra ele é muito ruim. Imagina, nadar borboleta força muito. Aconteceu isso na SC, acabou machucando bastante. E por opção técnica, como ele nadou 200 livros, a gente optou por tirar ele do borboleta e poupar ele pro outro dia pro estilo de 100 livros que a gente ia ter. Aliás, pra quem não acompanha muito a natação universitária, o TNC com o resultado deste ano foi a melhor posição de classificação desde 2001. São 23 anos de, acho que é um grande resultado. E a minha pergunta é, essa temporada foi também a temporada que você perdeu o teu técnico, que é o Joshua Huger, que era o técnico dos velocistas. Quem assumiu a posição de treinador de velocistas ou o Matt Kredic, que é o head coach, ele abraçou um pouquinho mais vocês? Posso falar em relação mais a mim? O Matt me abraçou totalmente. Eu creio com ele. A gente tem o Rich, que é um outro técnico, que assumiu uma parte do grupo de velo. Mas eu posso falar por mim e por Jordan, a gente tá treinando com o Matt. E acho que ele fez o certo, né, cara? Fez o certo, porque ele perdeu o Joshua, que é um baita de um treinador, pra Universidade da Califórnia, pra quem não acompanha, mas um cara com um talento gigantesco, foi contratado pelo Dave Durden, assumiu a equipe de velocistas da Universidade da Califórnia e o Matt, como tinha em vocês dois os dois principais nadadores da equipe, ele tinha que fazer isso mesmo e aí deu tudo certo. O Jordan ainda tem mais um ano de elegibilidade, né? Tem mais um ano. Ou seja, com a chegada do Pedro Sansoni, poderemos ter um belo revezamento chegando por aí, hein? Legal, hein? Incrível revezamento. Tem um garoto que é de trilha de Tobago, que tá aí também, o Nicolas, não é isso? O Nicolas, não é isso? Bom nadador também, bom nadador que eu conheço. É, bom nadador. E acho que tem o que? O garoto de 200, Borboleta, foi muito bem, não é isso? Sim, Martin. É, esse é o austríaco, né? Eu acho que ele nadava aqui em Bols, ele nadava aqui em Bols antes de ir pra lá, mas tem feito um belo de um resultado também. A minha, olhando toda essa temporada do NCAA, eu fico assim já projetando o que vai vir pra frente, com a chegada do Sansoni, você fica, o Jordan Krux fica, parece que a perspectiva é cada vez maior, né? Mas não tem nada fácil, né? O negócio é, o NCAA é um negócio impressionante, a competitividade é gigantesca. E aí eu queria que tu explicasse o quanto que tu descansou, porque por exemplo, você teve um polimento pro PAN, que você foi campeão, nadou pra, voltou a nadar pra 47 e aí veio direto. Quanto que tu descansou pra conferência? Do PAN pra conferência? É. Nada. Nada. Ou seja, você nadou a conferência cansado? Praticamente. Praticamente. Muito legal. E agora, tem uma outra coisa que é legal, Caribe, eu não sei se você sabe, mas o número de pessoas no NCAA que faz a melhor marca pessoal é um percentual muito baixo. E você fez nas duas provas, você fez no 50 e fez no 100. Sim. Isso, poxa, eu acho que é muito especial. Quando terminou a eliminatória, vamos fazer essa aqui, quando terminou a eliminatória, é que você descansou com o Arraia 2, quinto tempo, você pensou que poderia nadar pra 40 e 55 ou o tempo realmente, uau? Ó, é que na SC eu tinha nadado 40 e 9 e 9. É verdade. E eu bati na trave do recorde. E na eliminatória, você assistiu minha prova da eliminatória? Assisti, assisti. Você assistiu minha última virada? Eu juro, eu tava nadando, eu passei os 50, aí eu falei, tá, hora de crescer, porque o teste de prova é essa. Só que quando eu cheguei na parede dos 75, eu não sei o que aconteceu, eu acho que eu dei uma abraçada menos, não sei, porque minha virada foi horrível. Foi a virada muito lenta, eu saí muito ruim, e eu fiquei tipo, caguei minha prova. Tipo, pode ser por conta disso que eu tô fora da final. Ah, é, é, foi o que veio na minha cabeça, eu falei, caguei a prova. Só que aí eu bati, deu 41, 2, eu achei que eu tivesse entrado em oitavo. Falei, entrei com o último, que foi muito perto. Deu 41, eu dei 41, 25, se eu não me engano. 23, senador 24 centésimos acima do seu melhor. Exato, 23, aí Bjorn Silager deu, tipo, 25, o pessoal deu 27, entrou, tipo, todo mundo muito junto, depois do quinto tempo. Que a galera, do primeiro ao quarto, foi 40, o pessoal deu 40, e do quinto, que fui eu pra cima, deu 41, 2, todo mundo ali entrou 41, 2. Isso. Só que eu sabia que eu conseguia fazer uma prova muito melhor da que eu fiz de manhã. Eu tinha isso na minha cabeça, eu falei, se eu acertar essa virada, e se eu conseguir sair bem, acho que eu consigo repetir o 40 de novo. Não vou mentir que eu não esperava um 45. 45 eu não esperava. É muito bom. É muito bom. E eu tava esperando um 48, máximo 7. É, não, foi realmente bem interessante. Você, esse 10.6 de final é bem interessante, e mais do que isso, como eu chamei a atenção essa parte final da prova que você cresce, foi uma coisa bem legal. O quanto você acha que este resultado na curta vai te trazer pra longa? Tu acha que tem uma relação direta, porque não há dúvida de que vai melhorar a tua saída, vai melhorar a tua virada? Será que isso vai trazer resultados significativos pro teu tempo de 100 livre? Acredito que sim. Acredito que vai ajudar bastante. Não só em questão das viradas, mas por conta da curta, a gente virava bastante e ia ter muito submerso, os últimos 25 a gente tá bem cansado, não tem muito fôlego. Então, acredito que ajude bastante na minha volta da longa, porque vai ter a questão de, são duas viradas a menos. Então, eu vou estar mais preparado, acredito que eu, fisicamente e agora psicologicamente, com certeza, eu vou estar mais preparado pra longa. Não tem a dúvida, não tem a dúvida. Então, tô bem empolgado. A tua preparação pra seletiva, ela será toda feita aí, eu imagino. Algum dos treinadores da Universidade do Tennessee deve vir com você pra seletiva do Brasil? O Médio tá indo. Sensacional. Vamos levar o head coach. Sensacional, sensacional. E é um cara espetacular, uma pessoa que eu conheço de muitos anos, faz um trabalho fantástico no Tennessee. E eu até vou contar algo, gente, que pra mim, você, nós sabemos e poucas pessoas sabem, e eu acho que é interessante que as pessoas fiquem a par disso. Esse foi um ano muito difícil pro Médio, porque ele perdeu o filho dele, atropelado, era um filho muito querido, que ele tinha um carinho muito grande, e sabe que durante a temporada, eu até conversava com um dos pais de atletas, e nós conversávamos que, você sabe que a perda de um filho pra um pai é uma morte diária, né, uma coisa absurda, e a gente ficava muito preocupado o quanto isso iria tocar nele, né, mas ele conseguiu fazer uma grande temporada, um grande resultado, e acho que você que vivenciou isso, né, eu sei que tem lá até uma competição, ganhou o nome do garoto, conta um pouquinho pra nós exatamente dessa reação e o quanto vocês abraçaram o head coach de vocês. É isso, com a perda do bem, foi um momento muito difícil, não só pro time todo, mas com certeza era muito pior pro Médio, e foi algo que a gente recebeu, que a gente não... foi muito chocante pra todo mundo, foi um dia que a gente tinha treino, e se eu não me engano ia ser o primeiro treino da temporada. Imagina, gente! A nossa... uma das técnicas chamou a gente, o outro colocou no grupo, falou que a gente ia ter uma reunião antes do treino, e foi falado o que tinha acontecido, o treino foi cancelado, pra todo mundo poder ir pra casa, refletir um pouco, ver realmente o que tinha acontecido, e a gente ficou um bom tempo sem ver o Médio, foi um tempo que realmente ele precisava pra ficar em casa, ficar com a família dele, pra ele realmente absorver o que tinha acontecido, que realmente eu acredito que não foi nada fácil, foi algo muito difícil, e no time todo, a gente tinha um propósito, que era deixar o dia dele o mais fácil possível na beira da piscina. Bah, que legal, cara! Bah, que legal! A gente sabia que ele ia voltar, e quando ele voltasse era deixar o trabalho dele o mais fácil possível. Pra ele não ter que se estressar, não ter que se estressar entre aspas, com a gente dentro d'água. Muito legal! Então foi realmente um trabalho que a gente fez com toda a equipe, pra realmente ele se sentir bem, num momento muito difícil, pra ele se sentir bem na beira da piscina. Pra ele ver que todo dia a gente tá lá, todo dia a gente tá sorrindo. Eu, todo dia que eu chego na beira da piscina, eu dou um abraço nele, eu faço isso normalmente. Então, tipo, ele sempre fica muito feliz comigo, a gente sempre para pra conversar, e foi algo bem difícil que a gente passou, mas superamos isso. É algo que tá... A gente tá à touca, com o nome do filho dele do lado. Eu já vi, eu já vi! É, é bem legal. Então, foi realmente um ano voltado pra isso. Essa, essa, essa iniciativa... Conta um pouquinho como é que foi essa iniciativa da touca, quem foi que teve a ideia, quem foi que teve a ideia. A ideia foi de um dos filhos dele, Matt não tem só um filho, ele tem três, um que faleceu, ele tem outros dois, e um desses outros dois é gêmeo, gêmeo desse que faleceu. Uau! Então, ele, ele, se eu não me engano, foi ele e a mãe dele tiveram a iniciativa de... Se eu não me engano, é uma marca agora, porque vende camisa, vende camisa... Eu acho que é uma fundação, basicamente é uma fundação. Isso é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, e é legal que a gente fale sobre isso, porque faz parte do, 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 da cidadania do americano, né? Ele usa tragédias, né? Com perspectiva de ajudar pra que outras tragédias não aconteçam. Então, foi criada uma fundação de apoio, existem eventos que são relacionados ao controle, porque, na verdade, foi um... ele foi atropelado, foi atropelado. Então, tipo... É que a gente não falou, né? Pra quem não sabe, um desses filmes dele tinha autismo. Tinha autismo, exatamente. Exato. É, e... e... Moral da história é uma das coisas... E ele era um garoto muito querido, né? Ele era um garoto que tinha um... era muitos elogios ao menino. E eu não conhecia esse. Eu conheço aquele outro que trabalha na área de TI, que é quem faz todas as... as... as planilhas e coisas, projetos do Matt. É, e... e... acabou sendo um negócio muito impactante, eu tenho certeza que deve ter afetado. Mas eu fico muito contente que o Matt vá ao Brasil, que acompanhe você, porque eu acho que vai ser importante. E eu... até minha pergunta aí é o seguinte, como a seletiva termina de 6 a 11 de maio, 11 de maio você já deve estar muito próximo de terminar o seu semestre, você retorna pro Tennessee, é isso? Eu vou... eu vou pra Salvador. Passo uma semana em Salvador com a minha família. e volto pro Tennessee dia 20. 20 de maio. Perfeito. Então, ou seja, você já conclui o teu semestre antes da seletiva. É isso? Exato. Muito bom, hein? Muito bom, muito bom. Beleza. Ou seja, aí você retorna, faz a preparação, se tudo der certo, para a Olimpíada junto com o Matt no Tennessee. Exatamente. É, isso é muito legal. Eu fico sempre atento, né? Porque a seletiva olímpica americana acontece no dia 15 de junho, seria 30 dias depois, né? Mas é legal que eu acho muito bom, e aqui eu até um elogio ao Matt, porque levar o Matt ao Brasil, levar o Matt ao Brasil, eu acho que aumenta a responsabilidade, não que ele não é o cara irresponsável, não é isso não, mas eu acho que aumenta a responsabilidade e o compromisso dele de sentir o quanto você é importante para a natação brasileira e o quanto vai ser bom que ele esteja lá. Ele vai ser muito bem tratado, eu tenho certeza que a CBDA adoraria conversar com ele, sentar com ele, acho que vai ser bem legal isso. Caribe, nessas alturas, né, falando agora de seletiva olímpica do Brasil, você tem o que a gente chama de salvaguarda, que é o tempo da vitória do Pan-Americano, mas você vai para o Rio de Janeiro a fim de fazer uma marca ainda melhor, é isso? Sim, eu estou buscando isso, acredito que nadar na casa do 47 de novo vai me trazer bastante forças para, se Deus quiser, os Jogos Olímpicos. Isso é muito bom, é muito bom. Você já nadou na piscina lá, você conhece a piscina da Unifa, falar a piscina da CDA? Não conheço, não conheço. Mas eu ouvi falar que é uma piscina muito boa. É uma piscina muito boa, a piscina Mirta, foi construída por ocasião dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, ela é a piscina coberta, né, o nível do mar, que era o que todo mundo queria, ela normalmente é uma piscina mais fria, mas ela vai ter um aquecimento para vocês, a piscina de fora, a piscina de 25, e eu tenho certeza que vai ser um grande lugar. Eu tenho família caribé, vai estar presente? Família caribé vai estar presente. Papai caribé e mamãe também estão aí. Bom demais, bom demais. Aliás, eu brigo com ele, que ele ainda não foi te assistir nos Estados Unidos, não é isso? Exato. Estamos tentando. Cartão vermelho, pô. Cartão vermelho para ele. Aliás, isso é uma das coisas que as pessoas no Brasil não têm ideia, né, porque todos os ingressos lá do NCAA, no Natatório, que é um lugar maravilhoso, um lugar fantástico, em Indianápolis, estavam tomados e vendidos, todas as sessões vendidas. E era tudo, era familiar, só tinha família ali, né? É, estava lotado, era bem legal. A compreensão universitária é sempre diferente, sempre tem uma energia a mais, muita gente no torcer, muita família no torcer, principalmente sendo lá em Indiana, a galera de Indiana estava em peso. Eu imagino, eu imagino, eu imagino. Ó, vamos falar um pouquinho do que que você achou da conquista da Arizona State e o Leon Marchand, tem que falar dele também, não, cara? O cara voando, esse garoto francês, tem tudo pra ser estrada em Paris. O cara nada de tudo. Ele nada de tudo. O cara abriu com 40x20 o revezamento lá, cara. Exato, eu ia falar disso. Ele abriu o revezamento com 40x20, ele não nada sem livre. Será que o Leon Marchand vai aparecer nesse 4x100 livre da França? Ele não vai nadar à prova na seletiva francesa sem ninguém nada? Será que? O que que tu acha? Não sei, né? É que tem grandes nomes franceses que nadam sem livre. Tem, tem. Mas pode ser, não sei. O pessoal pode pegar ele e falar nada disso aí, vai. É. Você vai fazer bem. Mas não, era impressionante. Parece que aquela coisa veio na hora certa, né? Não há dúvida de que o Leon Marchand ele chegou na hora certa. Ele chegou como o grande nome da França no momento certo. Ele vive uma fase assim esplendorosa com resultados interessantes. Não ficar só nele, Joshua Liendo o vencedor do 50x100 livre do 100 borboleta também uma baita competição do donadador caramba. Não, é. E é um grande amigo meu. Olha que legal. Eu não converso com o Leon Marchand a gente só se cumprimenta. Mas eu acho que o Leon é diferente por a gente nadar nas suas provas por ele nadar pelos Gators que realmente faz parte da SC então a gente tem dual meet junto no meio de temporada a gente é bem a gente é bem próximo a gente é bem amigo. Então é sempre legal nadar com ele ele é um cara muito gente boa. Se você olha pra ele parece um pouco sério mas não totalmente ele é bem engraçado ele é bem gente boa. E ele tem uma história que ele ele os pais são de Trinidad Tobago ele nasceu no Canadá mas ele chegou a nadar por Trinidad Tobago mas depois os pais imigraram definitivamente pro Canadá e ele fez a opção eu não quero nadar eu quero nadar pelo Canadá e ele fez o caminho mais difícil e conseguiu uma coisa a carreira dele é muito interessante. Não, é um grande atleta muito talentoso é sempre bem legal nadar junto com ele. Falando em bem nadar junto com ele e como é a relação com o Jordan Crooks o maior nadador da história das Ilhas Virgens? É é algo bem diferente a gente eu chamo ele de pai e mesmo a gente ele sendo um ano mais velho que eu mas ele praticamente me adotou quando eu cheguei aqui. Que legal, cara. A gente é muito próximo a gente faz muita coisa junto a gente sempre sai pra comer sai pra ter uma ideia eu vou na casa dele a gente fica sentado conversando então a gente tem uma energia muito parecida de realmente nos finais de semana não querer fazer nada a gente fica dentro de casa então a gente faz nada junto praticamente fala vamos comer abogar? Vamos quer em abogar? Não então bora fazer nada é a gente faz nada junto a temporada passada você morava no dorms esse ano você tá morando num apartamento fora é isso? Continuo no dorms Ah, você continua no dorms Ah, então você tá no dorms Eu tô no dorms Quem é o seu companheiro de dormitório? Eu moro com um peruano certo em Vargas Pô, nadadorzaço nada muito Exato 200, 400 livres baita nadador baita atleta E eu moro com o Bjorn Kammann que é um alemão na borboleta Muito legal muito legal muito bacana mesmo é boa esse eu pensei que você já tinha saído eu pensei que você já não estava mais no dorms que normalmente o primeiro ano é obrigatório o segundo ano é obrigatório o segundo é opcional mas eu optei por ficar Que legal, cara que legal que legal É mais fácil Bacana, bacana bacana menos trabalho menos trabalho Exato Agora conta um pouquinho da brasileirada nós tínhamos oito brasileiros lá infelizmente o Vitor Baganha teve que fazer uma cirurgia de joelho acabou ficando de fora uma brasileirada eu quero foi muito bacana ter visto o Murilo Sartori na final dos 200 livres batendo o recorde que era do João de Luca foi muito legal ter visto o Leandro Dorit terceiro ano que não que tá na Universidade da Georgia Tech pô, fez as melhores marcas chegou no NCAA Léo Alcântara que chegou agora o Rick Valdutini o Vitor Baganha Bernardo Bondra pô, mas o tal do Kaique nadou muito hein, Kaique tá nadando demais hein, cara afinal o B do 200 eu gritei tanto pra esse menino né fiquei tão feliz por ele impressionante e foi uma coisa bem legal que ele tem se mostrado cada vez mais um nadador que tira muito proveito do submerso hein a carreira do Kaique Kaique quem conhece o Kaique de muitos anos sempre foi um nadador muito talentoso Kaique já foi campeão do Chico Piscina no Sem Peito o cara era tudo mas a carreira dele ele tinha dado uma estagnada a natação universitária parece primeiro ele fez aquele finkle muito bom que ele pegou a seleção do campeonato mundial de curta né mas agora o Alabama é uma das estrelas do time não, sim com certeza e foi bem legal a brasileirada lá encontrar todo mundo depois de bastante tempo tinha muito tempo que eu não encontrava o Dorit um grande amigo meu a gente competia junto isso mesmo quando a gente era mais novo é, isso aí era eu com 50 quilos ele com 82 mas a gente competia junto e aqui tem uma coisa interessante cara o Dorit ele sempre foi grande sempre sempre foi enorme de petisa ele tem recorde brasileiro de categoria né então e eu acho que é uma das coisas legais a falar a respeito do Leandro e ele deixou de ser protagonista né no Júnior ele deixa de ser protagonista mas ele não desiste ele vai para os Estados Unidos as duas primeiras temporadas dele não foram grandes mas agora esse ano nadou super bem melhorou a marca dele no NCAA eu fico assim poxa olha que legal ver o cara de volta no jogo não é foi bem interessante o Kaique nadando na final B tritei tanto por ele foi bem legal o Murilo na final A foi tava o Murilo e o Jordan na mesma final não sabia para quem torcer mas foi bem interessante por que que você não nadou 200 e botou o sem borboleta isso foi uma estratégia ou o que que foi isso eu eu nadei o 200 no início de temporada eu vi eu vi eu tenho uma caída nos 200 livre mas não iam ter tanta gente nadando sem borbol entendi então a gente a gente optou por caindo sem borbol para pelo menos tentar dar uma pontuada para a faculdade e como o Jordan já tá nadando 200 e a gente sabia que tinha grandes chances de pegar a final a gente deixou por lá mas chances eu estou pensando sobre dar uma implementada nesse 200 livre aí legal legal é uma prova diferente viu gente 200 livre em jardas não tem nada a ver com 200 livre na longa não tem é outro mundo pode ser o 100 já é outro mundo 200 então ainda mais Caribe mostra pra nós aí o troféu e vamos contar um pouquinho vai estar aí atrás do teu lado aí tá aqui ó isso aí é o seguinte galera é o seguinte o troféu do NCAA tem mais de 30 modalidades no NCAA na primeira na segunda e na terceira divisão e todos os oito primeiros colocados nas provas individuais eu acho que são os quatro primeiros colocados nas provas nos esportes coletivos ganham o mesmo troféu com um diferente tamanho não é isso? sim mostra pra nós aí no detalhe esse aí qual é esse aí qual é deles? foi o do 100 livre é o único que eu guardo aqui do lado ah porque você ganhou é que a gente recebe uma caixa é a gente recebe uma caixa pra guardar perfeito todos os outros ficam guardados ali no canto dentro da caixa só que eu criei um carinho especial por esse cara aí ele fica aqui do lado você é doido bom demais bom, bom demais e uma coisa é o seguinte você tem no primeiro aqui é outra coisa pra galera aprender todo mundo que chega ou na final A ou na final B a gente chama de All Americans né? não é isso? então você tem em dois anos de faculdade já mas só ganha o troféu se você entra na final A então todas as provas de revezamento todas as provas de revezamento você se estiver entre os oito você ganha o seu troféuzinho e as provas individuais então me conta pra nós aí quantos All Americans você tem e quantos troféuzinhos desses você já tem se eu não me engano eu tenho ué, 12 eu acho que eu tenho 12 All Americans contando os dois anos e eu tenho 11 cafés muito legal bom, cara muito, muito legal 5 do primeiro ano 6 desse ano agora muito, muito não me dou pra primeiro ano por incrível que pareça eu não peguei final sem livro não, é verdade é verdade é verdade é uma entrei com o nono é, é mas faz parte, né cara acho que isso só aumentou só aumentou a disputa a vontade e acho que isso cada vez mais vem coisa por aí essa semana Spring Break uma soltada ou voltou pra água na segunda? não, eu tirei férias ontem e hoje mas estou voltando amanhã olha aí está vendo, gente é é melhor que nada dois dias é melhor que nada dá uma respirada dá uma respirada para voltar com tudo é isso mesmo aliás e a coisa que para quem nos Estados Unidos os alunos tanto na rede escolar o High School Middle School e no College tem o que a gente chama de Spring Break que é uma semana ou às vezes um pouquinho mais só que o Spring Break do College normalmente cai na semana do da Divisão U ou seja aula você continua tendo, né? não, normal é tudo normal não mudou nada é que meu Spring Break foi antes da conferência é isso aí Spring Break mas aí treinando normal, né? treinando só até a aula muito legal falar então um pouco da parte acadêmica você já tem um Major decidido ou seja você já sabe qual é a faculdade que você está cursando eu estou cursando comunicação olha que legal que legal muito bom muito bom e você está bem academicamente? estou vamos ser sinceros aqui, né? não vou falar que eu sou aquele cara um gênio não sou mas eu sou um cara suficiente é o suficiente para passar eu acho uma das coisas muito interessante que eu falei até fiz uma publicação durante o campeonato americano do NCAA que eles premiaram o atleta aquele que é um suíço ele tem nome de brasileiro acho que é Thiago o nome dele ele tem nome de brasileiro mas ele é suíço e ele ganhou o prêmio que eles chamam NCAA 90 top 90 que é uma premiação que entre todos os atletas estudantes que estavam na competição era o que tinha melhor resultado acadêmico gente isso é um negócio assim muito gigante porque nós estamos falando de você valorizar o esporte mas você não deixar a parte acadêmica de fora que é o propósito é por aí que vocês estão é para serem atletas estudantes exato isso é realmente esplendoroso Guilherme Caribe olha primeiro lugar dizer a você sinta-se abraçado muito obrigado você foi foi comemorado demais por todos nós no Brasil a natação brasileira vibrou muito com você seja extensivo esse esse cumprimento a todos os oito que lá estavam você mais os sete é uma pena que o Vitor Baganha com todo o merecimento teria estado lá infelizmente a gente volta ano que vem Baganha abraço para você sinta-se abraçado faça uma boa temporada voltam aí trinta dias pouco mais de trinta dias para essa seletiva quero desejar a você um bom polimento uma fase certa faça um grande resultado muito obrigado e vamos carinho para esse passaporte garoto obrigado vamos nessa o objetivo é esse bom demais gente esse foi Guilherme Caribe recordista brasileiro de jardas desse campeão do NCAA rumo a Paris e essa foi a Swint Channel TV e aí a Swint Channel TV